Vamos começar a ver a música no CTR, né Lula? Que pra dançar logo o CTR O Bruno é o meu Deus que o velho Nós trouxemos no Dow Quando eu falo de uma terra, eu te paro E o Rock, e a Rock, e o Rock E os dois que meus sonhos são paixão E o Rock, e o Rock, e o Rock E eu encontro pra lá E o Rock, e o Rock, e o Rock E o Rock, e o Rock, e o Rock 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.